Parodianos, vai ser difícil o Brasil ter um presidente como Bolsonaro e o povo tem que passar pela dificuldade e a direita eleita irá combater as injustiças. Parodianos, o canal Paródia Góspel nunca alimentou você com falsas esperanças, né Parodianos? Com respeito, porque aqui nós tratamos você com respeito e eu vi vários vídeos na internet com notícias falsas iludindo as pessoas todos os dias, pra quê? Pra ganhar like, visualizações e pra isso, nada além disso. Parodianos, o nosso presidente não está saindo derrotado, ele fez tudo o que podia fazer pela nação. Inclusive, na sua campanha para assumir o cargo de presidente da nação, ele quase perdeu a vida. Bom, Parodianos, aquele patriota que tem aí realmente uma consciência que tudo isso aconteceu e o que o nosso presidente andou nas quatro linhas da Constituição e o nosso presidente não é um ditador. Todo aquele que anda fora das quatro linhas da Constituição, esse sim é um ditador. Parodianos, eu separei aqui pra você uns trechos da live do nosso presidente e eu vou colocar agora aqui pra você. E nós somos responsáveis pelos nossos atos. As nossas decisões não marcam por vez, não é só você a vida toda marca, o país a vida toda. Vocês estão vendo quem deve comparecer aqui domingo, lá na presidência, por ocasião da posse. O nome de chefe de Estado aqui da nossa região. O Maduro vai se fazer presente. O Boric, o Ortega, o São Paulo todo presente, que agora tem outro nome, né? Grupo de Cuba, né? Isso é um mau sinal. Onde esse pessoal, com essa ideologia assumiu, o seu país ficou pior. E nós não queremos o Brasil piorando. Temos que respeitar as nossas leis, a nossa Constituição. Sim, temos que respeitar. Mas podemos reagir. Podemos não. É direito nosso, ou mais que direito, o dever nosso. Qualquer manifestação, uma vez, como diz a lei, participa, onde vai fazer a manifestação e ter as normas, participa as autoridades competentes, é bem-vindo. Nós não queremos o confronto, nem estimula ninguém pra partir pro confronto. É a pior maneira de tentar resolver os assuntos. Creio, né? No patriotismo de vocês, na inteligência de vocês, na garra. Sei o que vocês passaram ao longo desses dois meses de protesto, sol, chuva. Sabemos perfeitamente disso aí. Isso não é nada que vai ficar perdido. Imagens foram pra fora do Brasil. Aqui dentro, despertou na cabeça de milhões de pessoas pra estudar, né? Pra estudar, né? Por que que tivemos essas manifestações pelo Brasil. Espontânea. Isso é um... O pessoal passou a entender o que ele tem a perder. Passou a entender melhor ainda do que a política brasileira. Passou pra muita gente a preocupação com o voto de cada um. O voto é importantíssimo. Você não nega isso. O voto é responsável. E esse povo, essa massa que foi para os quartéis, né? Foram falar o que lá? Socorro. Queremos transparência. Queremos liberdade. Respeito à Constituição. Queremos um país onde nós possamos nos orgulhar deles. Não queremos a volta ao passado. Algo de errado nisso? Estão lutando até por aqueles que os oprimem. Estão lutando até pela imprensa brasileira. Que tem muito repórter aí que... Sabe que... A matéria é publicada. Vai para as televisões, vai para as rádios. Não é bem aquilo que aconteceu. A imprensa livre é a garantia de uma democracia. Hoje, a imprensa mesmo sente o que é a falta de liberdade. A liberdade, como nós sabemos, é o oxigênio da democracia. O quásulo que esteve na frente agora, a partir de 1º de janeiro, não é bom. Não é por isso que a gente vai jogar a toalha, deixar de fazer oposição, deixar de criticar, deixar de conversar com seus vizinhos agora com muito mais propriedade, com muito mais conhecimento. E o que que nós queremos? Eu vou dizer que fui o melhor presidente do mundo? Não, não vou dizer isso. Dei o meu sangue ao longo desses quatro anos. É trabalho de domingo a domingo. Não estou reclamando. Fui voluntário a ser candidato ao presidente da república. Não sei o que aconteceu em mim. Foi um chamamento de Deus, talvez. Silêncio, candidato. Deixa o resto comigo. E quem acredita em Deus, sabe que tudo é possível. Não vamos achar que o mundo vai acabar de 1º de janeiro. Vamos por tudo ou nada. Não. Não tem tudo ou nada. Inteligência. Mostrar que somos e somos diferentes do outro lado. Nós respeitamos as normas, as leis, a condição. Nós sabemos da valor à liberdade que eles têm. Que se o outro lado aqui tivesse do outro lado, essa liberdade tinha que ir embora há muito tempo. Deus, pátria, família e liberdade. Coisas que ficam para sempre. Por falta de conhecimento, meu povo pereceu. Hoje o povo está tendo conhecimento. Está vendo que mentiras. Quando eu era criticado pela oposição na guerra, que os combustíveis subiram. Nós conseguimos baixar. Conversando com o parlamento brasileiro. Hoje, agora, eles querem aumentar. Vão aumentar. A gastança é enorme. Bacana. Muito bacana para muita gente. Entre aspas aí. Fura teto, etc, etc, etc. Você quer fazer um benefício? Um bem para alguém? Você tem que buscar alternativa. O dinheiro não cai do céu. Cada pessoa que recebe um benefício ou outra vai ter que trabalhar para que aquele benefício seja pago. Não é simplesmente botar a casa da moeda para funcionar, rodar papel, que está tudo certo. Nós tínhamos acertado a questão dos R$ 600,00, buscando lá nos dividendos. A nossa equipe econômica não ia ter nunca uma medida como essa agora de explodir o teto, né? Que foi uma medida adotada pelo governo Temer para exatamente segurar a gastança, que estava demais. Alguma coisa pode ser vista no teto? Poderia ser vista no teto? Poderia. Sem problema nenhum, mas não é explodir o teto. É a mensagem que eu passo para vocês. É um momento triste para milhões de pessoas. Alguns outros estão vibrando. Mas é a minoria. É um momento de reflexão. Tem gente que deve estar chateada comigo, deve ter feito alguma coisa. Qualquer coisa. Eu não poderia fazer o que o outro lado fez. E digo, né? Para você conseguir certas coisas, mesmo dentro das quatro unidades, você tem que ter apoio. Não é momento de procurarmos responsáveis pela situação que está acontecendo. Todos nós, sem exceção, somos responsáveis. Todos nós somos responsáveis. No meu caso, ficar atacando pessoas, instituições, grupos, seja o que for. Quando a situação está difícil, tem que buscar apoio, ajuda. Trazer gente para o nosso lado. Prepará-las para momentos difíceis, que não é fácil tomar decisões. Decisões. Eu, quando talvez eu perguntei, né? Meu Deus, o que que eu fiz para merecer tudo isso que passei ao longo de quatro anos? Sacrifício familiar, sacrifício de momento de lazer. Porque os poucos que eu tinha foram lá no Guarujá, em São Paulo, lá em São Francisco, em Santa Catarina. Tive uma vez lá em Salvador também, dentro de um quartel. Passei para dar uma volta de jet ski, conversar com o povo na praia, sempre muito bem recebido. De moto também, parar inopinadamente, ou de helicóptero inopinadamente. Me sentia feliz com isso, mas é um relaxamento controlado, vamos assim dizer. Mas não estou reclamando isso, não. Obrigado, meu Deus, por esse momento. Repito, se a facada tivesse sido fatal em 2018, como estaria o Brasil hoje? Você consegue entender isso daí? Foi a mão de Deus que me salvou, foi também a mão dEle que me elegeu. Dou minha vida pela pátria. Mas muita coisa, ou certas coisas, a atenção não é apenas tua. A atenção não é de mais setores, mais gente. E não apenas um setor, uma instituição, como a gente vê muitas críticas que acontecem por aí. E nós não podemos fazer o que o outro lado sempre fez. A margem de tudo, em cima de um vale tudo, não está perdido. O Brasil é um país fantástico. O país tem tudo. Mais do que tudo, tem um povo cuja grande maioria tem o entendimento dos problemas que nós estamos vivendo. O Brasil não vai se acabar dia 1º de janeiro. Não vai se acabar 1º de janeiro no nosso Brasil. Temos aí 30 dias pela frente que o parlamento está de recesso. O parlamento que volta 1º de fevereiro é um parlamento mais conservador, mais de direita. Bom, temos uma direita forte hoje no Brasil. O presidente Bolsonaro sabe muito bem disso. E os adversários políticos sabem muito bem disso. Parodianos, estamos juntos em 2023 em nome do nosso Senhor Jesus. Muitas coisas iremos ver. Infelizmente, o povo tem que passar por isso para ver como trocar um presidente honesto, competente e comprometido com o povo e a sua constituição por um desgoverno que, no passado, podemos já ver a sua história. Uma história manchada, uma história de corrupção, uma história que não honrou com o povo brasileiro e sim enganou o tempo todo o povo brasileiro com aquele papinho que muitos caíram. Mas, mais uma vez, o povo brasileiro terá que passar por isso. Muitos não viveram nessa época e vão ter a oportunidade agora de passar por um desgoverno de esquerda. E podemos comparar um governo de esquerda com gafanhotos. Porque, onde o gafanhoto toca, ele destrói. Sai destruindo tudo. E é isso que, para mim, um governo de esquerda é representado. Como um gafanhoto. E podemos ver, já no início do seu desgoverno, isso que eu estou falando. Um desgoverno gafanhoto. Que já sai estourando tudo. Que é um teto de responsabilidade fiscal. E não está nem aí. Já estão com 200 bi na mão. Agora, falam para eles se eles querem pegar 50 bi dos 200 bi que eles arrancaram do trabalhador do povo brasileiro, que paga os seus impostos, para manter o preço dos combustíveis. E agora, eu quero deixar também mais um recado que muitos foram eleitos de direita. Um Bolsonaro era um. E incomodou muita gente. Agora, são vários bolsonaros. E que incomodarão muito mais. Sabemos, parodianos, que na tribulação, produz perseverança. E a perseverança, um caráter aprovado. E o caráter aprovado, esperança. Que Deus sempre esteja na frente da nossa batalha. E vou deixar aqui um versículo abençoado para você. Que você, com certeza, já conhece. Que está em Romanos, capítulo 8, versículo 31. Que diremos, pois, diante dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? É isso aí, parodianos. Muito obrigado por tudo. Tamo juntos. Vem aqui no canal Paródia Góspio todos os dias. Confere aqui os seus vídeos de direita. Canal Paródia Góspio é de direita. E estaremos aqui com você, sempre trazendo para você matérias comprovadas. Não fake news. Não falsas esperanças. Estamos juntos com o presidente Jair Messias Bolsonaro, que quero agradecer aqui de coração. Não me arrependo nem um milímetro de ter votado no senhor. E votarei sempre em colocar o seu nome novamente para ser candidato a presidente do nosso Brasil. Certo? Tamo juntos, presidente. Que Deus abençoe o senhor, a sua família, dê muita paz. E te agradeço aí pelas atitudes que o senhor tomou. Muito obrigado. Tamo juntos. E muito obrigado aí. Quero agradecer aí o nosso amigo também Lisboa. Quero agradecer meus amigos lá da revista Direita BR. Cada um que participa lá da revista Direita BR. Quero agradecer aqui também meu amigo Chiarelli, do podcast Que Crê Oficial. Um grande abraço, meu amigo. Tamo juntos. Meu amigo patriota Chiarelli. E também você que não conhece o nosso novo trabalho. Estou aí com o canal Jesus Notificou Você. Lá você recebe mensagem, palavra, reflexão. Lá você tem arqueologia. Você vai encontrar tudo isso lá no nosso canal Jesus Notificou Você. É isso aí, parodianos. Tamo juntos. Fui. Até o próximo vídeo. O Brasil não se acendeia. O Brasil não se acendeia. Acredito em vocês. Como foi difícil ficar dois meses calado trabalhando para buscar alternativas. Qualquer coisa que eu falasse seria um escândalo na imprensa. Eu, quieto, sou atacado. Eu, quieto, sou atacado. Mas vamos lá. Acredito em vocês. Acredito no Brasil. Acima de tudo, acredito em Deus. Temos um grande futuro pela frente. Pede-se batalhas. Não vamos perder guerras. Muito obrigado a todos vocês por terem proporcionado esses quatro anos à frente da presidência da República. Foi compreendido por muitos, por outros não, querendo a perfeição. Vocês sabem agora a importância da união. Sabe dar valor à liberdade. O respeito ao próximo. Amar a família. Buscar sempre a paz, a harmonia. Não da boca para fora apenas. A importância para que nós possamos, nessa rápida passagem nossa aqui na Terra, vivermos em tranquilidade. Muito obrigado a todos vocês. Um abraço a todos. Com muita luta, mas um bom 2023 a todos. Deus abençoe o nosso Brasil. Vamos em frente.